Vereadora Carla, acho que a vossa excelência precisa ler um pouquinho mais e estudar o que está acontecendo no Brasil. Equipe de transição, vereadora, com mil participantes. Quem é que está lá que é competente, tecnicamente, o Boulos? Ah, é? O Boulos é competente para invadir propriedade privada, para tocar o terror nos grandes centros. Quem é a Gleise Hoffman, Narizinho? Mulher do Vacareza, a turma que foi denunciada, cheia de propina da Preto-Abrás? Essa que é a turma competente do PT, que é uma quadrilha que está lá no comissão de transição. Refrescar a sua memória. Eu me tornei vereador em 2012 fazendo oposição ao governo do seu pai, que foi um desastre na cidade de Vitória. Ou você esqueceu, além das promessas não cumpridas no metrô de superfície, dos quiosques superfaturados, da fábrica 747, da ponte da passagem, das desapropriações absolutamente absurdas que foram feitas na rua Maria Rosa, na sede da Petrobras combinada com o governo do PT e do Lula. Vereador, eu vou te chamar a atenção, se eu lembrar de algumas coisas que você talvez não lembra, talvez nem saiba, mas eu vou te clarear. Aqui do lado, esse terreno do Walmart aqui custou 7 milhões de reais, comprado pelos empresários para construir isso aqui. numa zona absolutamente valorizada. Na gestão do seu pai, vocês compram o terreno de Itabuazeiro por 16 milhões, que tem a mesma metragem desse aqui. É assim que o PT faz governo. Eu não me preocupo, porque eu sempre fiz oposição a vocês. Então, você está querendo chamar a atenção para a história? Qual a história? Eu construí a minha história política, contrariando a lógica que vocês determinam. Eu faço oposição ao PT antes de qualquer outro aqui dentro dessa casa. Desde 2008. Eu quero ser um agente tradutor das impressões da sociedade nessa casa. Quando o Lula, se ele tomar posse, se ele tomar posse, porque do jeito que vai, o mundo inteiro está assustado com isso, e vossa excelência precisa abrir a cabecinha para poder entender que o que está acontecendo nas ruas do Brasil, não a militância paga com pão de salame para poder fazer política de esquerda, não. O que tem lá são as famílias brasileiras, pais e mães, avós, tios, que não suportam a angústia de imaginar que no dia 1º de janeiro vai ter uma faixa presidencial colocada no peito do maior chefe de quadrilho da história desse país. Vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem que isso é verdade. Mas vocês têm que fazer o quê, né? Tem que defender essa corja toda, esse monte de bandido que está tentando ascensar o poder a qualquer custo, como foi feito nas eleições. Essas eleições, para lá de suspeitas, que estão levando de volta o grande gangue-se da história do Brasil político, a cena do crime.